A bromélia é um tipo de vegetação tropical com uma grande variedade de espécies. É conhecida pelo agrupamento de suas folhas em formato de roseta e pelo seu visual exótico, cheio de cores. Uma planta bastante popular para a ornamentação de jardins e canteiros, mas que também pode ser cultivada em vasos para decorar ambientes internos e compor jardins verticais. Apesar de existirem diferentes tipos de bromélias, seus cuidados são bastante semelhantes. Rega. Regue com frequência, molhando a parte central da planta e borrifando água em suas folhas nos dias mais quentes. Luminosidade. Quanto mais escuras forem suas folhas, maior é a necessidade de luz. Em geral, a maioria das espécies aprecia claridade, algumas podem ser cultivadas em sol pleno e outras preferem áreas de sombra. Vasos. Prefira cultivá-las em vasos de barro ou cerâmica. Esses recipientes garantem maior estabilidade para a planta e mantêm o substrato sempre fresco. Substrato. As bromélias apreciam um substrato leve e menos compactado, por isso, é indicado adicionar a mistura do solo materiais como cascas de pinus e fibra de cocô. Adubação. Para estimular o crescimento das folhas e flores, procure adubar a planta a cada 15 dias, com NPK4-14-8, adubo foliar ou com um produto específico para bromélias. Temperatura. Por serem plantas que apreciam o calor e umidade, prefira cultivá-las em ambientes ventilados com temperatura entre 15 graus e 25 graus Celsius. Pragas e fungos. Por serem plantas sensíveis, inseticidas e fungicidas devem ser evitados. Para combater as coxonilhas, pulgões e outras pragas, use uma solução de fumo diluída em água. Contra os fungos, lave as folhas delicadamente com água e sabão de cocô. Dengue. Para evitar a proliferação do mosquito da dengue, adicione um pouco de pó de café em sua roseta central. Floração. As bromélias florescem apenas uma vez quando atingem o estado adulto. Depois emitem brotos em suas laterais para novas plantas. Poda. Não requer podas de manutenção, estética ou crescimento, apenas elimine folhas secas ou danificadas. Com todos esses cuidados, suas bromélias vão ficar sempre vistosas e deixar qualquer espaço mais bonito com suas folhas e cores. Tchau. 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 Tchau.